Fala Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Hoje a gente vai dar continuidade na tampa traseira desse sandeiro aqui onde vocês viram toda a preparação e aplicação de primer PU, todo o passo a passo ali a gente trocou outras ideias mesmo nesse vídeo. Pra quem não assistiu ainda, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. E hoje é dia de lixamento do primer nivelar bem o primer, refinar e fazer a pintura dessa tampa traseira. Então, sem mais delongas roda a vinheta e vamos começar a trabalhar. Bom Tropa, a gente vai começar fazendo o seguinte lixinha 320 eu vou pegar o taco aqui a gente tem um vinco aqui a gente tem outro e aqui a gente tem outro não dá pra eu fazer com o meu gabarito de vinco normalmente dá pra fazer em lateral para lama, mas na tampa traseira a gente não consegue fazer porém eu vou fazer o seguinte botar a lixa no taco e vou passar em cima do vinco devagarinho olha como ele vai acender dá uma olhada nisso agora que a gente já marcou bem os vincos aqui a gente vai colocar a fita pra fazer a proteção e começar a taquear vou botar aqui ó a fita nessa quina na parte de cima nessa aqui na parte de baixo e eu vou começar a taquear essa parte do meio com aquela mesma lixa 320 duas fitas tá tropa eu sempre passo uma em cima da outra quando a gente começa a lixar ela acaba abrindo aqui né rasgando a fita se tiver só uma e eu já vou aproveitar pra passar nesse de baixo aqui também porque eu vou taquear essa parte do meio vou refinar essa parte do meio vou trocar a fita de lugar taquear essa outra parte de todinha refinar e trocar a fita de lugar daí só vai faltar essas duas extremidades aqui de cima de cima e de baixo no caso né tá aí tropa tudo prontinho lixa 320 essa daqui é da rica o taco do nosso amigo Rogério do pintando carros ou pintando carro né eu sempre falo pintando carros mas é pintando carro a gente vai começar a taquear bem essa parte do meio aqui pra dar uma conferida bem nas fitas né e partiu tá aí tropa a lixinha 320 320 pra nivelar esse primer aqui agora a gente vai fazer uma limpeza controle de lixamento meu controle você já sabe o que que é o pó xadrez e vamos passar aqui pra começar a refinar essa parte que a gente taqueou com 320 eu gosto muito de fazer dessa forma tá taquear e já refinar então eu gosto de taquear e já refinar porque que a gente acaba economizando fita vamos lá se eu pego aqui taqueio tudo com a 320 não refino troca a fita de lugar taqueio com 320 não refino fita fora do lugar o que que vai acontecer depois eu vou ter que botar a fita de novo quando eu tiver refinando pra gente não perder esses vincos aqui então eu já taqueio já faço todo o nivelamento do primer e já refino pra gente reaproveitar a fita e ter um gasto a menos então agora vocês lembram da minha regrinha né que é 320 pra nivelar o primer e depois a gente já começa a 320 no caso no taco né pra nivelar o primer e agora a gente já começa a usar a rockit com interface pra refinar vou lixar vou usar né uma rockit dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que que é interface o redutor de impacto e uma lixa 400 pra fazer o refino dessa 320 dentro a pó a rockit sem interface a rockit com interface ó como é molinho né ele é um redutor de impacto então eu vou colocar aqui pra gente começar a fazer o lixamento e a listinha 400 bom tropa o que a gente fez com a 400 aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a lixa 600 daí finalizando a gente vai mudar a pista de lugar e vamos taquear essa parte do meio aqui igual a gente tinha conversado trolizinho de lixamento aqui e agora lixa 600 bom tropa taqueado e nivelado essa parte de cima aqui na verdade taqueado e refinado nivelado e refinado essa parte de cima aqui agora a gente vai fazer todo o processo que a gente fez aqui em cima taqueado 320 refinar 400 refinar 600 na rock de coelho de defesa nessa parte do meio aqui tá bom dessa vez eu não vou parar pra falar pra vocês vou filmar um pouquinho aqui eu trabalhando mas vocês já sabem que a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez nessa parte de cima aqui deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês vocês lembram que quando eu fiz a aplicação de primer a pistola o pico trancou porque ficou uma sujeirinha e a agulha não voltou e acabou respingando na tampa deixa eu mostrar aqui pra vocês tá aqui não sei se vocês conseguem ver aqui a gente tem que fazer todo o nivelamento direitinho tentar pra não ficar marcado ali depois não foi só aqui acabou dando uma gotinha aqui outra ali outra lá e como o primer ele já tem um controle de lixamento vocês estão vendo que tem parte mais clara e outra mais escura vai acabar nos facilitando na hora do lixamento pra saber identificar certinho onde que deu essas gotas esses pingos do primer bom tropa é o seguinte vocês viram a gente nivelando com 320 refinando com 400 e 600 usando controle de lixamento rockit com interface vocês viram a gente fazendo essa parte do meio aqui essa aqui também essa de baixo vocês não viram e essa daqui de cima vocês não viram também mas não tem erro é da mesma forma que vocês viram a gente fazendo a que foi gravada ali e vocês viram a gente trabalhando aqui nessa tapa traseira agora a gente tem alguns cuidados pra tomar primeiro onde a gente faz o isolamento a gente vai tirar a gente tem que passar uma listinha de fora fora nesses cantinhos aqui tudo porque como foi isolado foi aplicado o primer o primer tem uma viscosidade um pouquinho mais alta fica aquele espacão que a gente chama tu passa a mão aqui tu sente um pouco do primer que ficou aqui mesmo fazendo todo o isolamento tudo direitinho acaba acontecendo isso e a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte que a gente tem que fazer quando a gente protege o vinco ele fica muito vivo agora o que eu vou fazer olha só as marcações dele certinho marcação do vinco marcação do vinco aqui marcação do vinco eu vou pegar uma lixa 600 e passar de fora a fora assim passar de fora a fora pra gente dar uma arredondada nesses vincos aqui tá bom então vamos dar continuidade e é o seguinte eu vou mostrar pra vocês as minhas sobrinhas elas ficaram bem felizes porque apareceram no outro vídeo oi oi essa é a Rafa essa é a Lívia dá um oi fala oi tropa oi tropa ai que lindas elas ficaram felizes porque apareceram um pouquinho no outro vídeo lá escondidinhas hoje eu mostrei elas aí lá tchau vocês estão vendo que os nossos móveis não chegou ainda tá lá na transportadora né transportadora a mesma que trouxe o compressor e deu o mesmo rolo de novo né eles vão lá pegam o que tem pra trazer a encomenda no caso não olham peso não olham tamanho não olham nada aí quando chega na transportadora eles veem que é pesado e querem que a gente dê jeito de tirar quando chegar aqui mas eles vão ter que se virar lá e a promessa deles é que chega hoje ainda os nossos móveis aí pra a oficina ficar 100% bom tropa tá aí ó listinha 600 tá deixa eu arrumar a câmera aqui ajeitar certinho aí a gente tem duas formas de passar dessa forma aqui ó nos vincos tem que tomar cuidado porque as vezes ó fica uma colinha da fita né então acaba atrapalhando então podemos passar dessa forma ou podemos passar com o taquinho ó pro lado mais mole né mais flexível e fica ao critério de vocês e não se esqueçam tá ó a mesma listinha 600 ó nos cantinhos tá passar bem nos cantinhos aqui ó pra não ficar nenhum facão e pra finalizar tropa ó listinha 800 ó lixa 600 na verdade se quiser a gente pode fazer essa esquina até carro o ficha ó essas extremidades ó é mais rápido e a gente sofre menos só lembrei agora agora vocês vão ver o seguinte vão ver ele prontinho pra pintar dentro da estufa então tropa deixa eu mostrar aqui pra vocês tá normalmente a gente lava os carros quando eles chegam né na oficina não foi o caso desse aí ele chegou a gente já meteu ficha começou a trabalhar mas ó antes de colocar ele dentro da cabine vai ser feito toda a limpeza toda a lavação pra ele entrar dentro da cabine limpinho né pra evitar contaminação lá dentro e tropa esse foi mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado um vídeo sobre preparação para pintura o próximo vídeo vai ser a pintura da tampa traseira desse sandera aí então de novo espero que vocês tenham gostado se gostar não se esquece de deixar aquele like pra quem não é inscrito aí ainda aqui embaixo do seu lado direito tá inscrito e inscrevam-se cliquem ali acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo o youtube enviará uma mensagem pra vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum valeu tropa tamo junto e um abraço